Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e neste Películas e Ideias do mês de outubro de 2016 eu vou bater um papo com vocês sobre o filme Ele Está De Volta. O filme Ele Está De Volta é uma adaptação cinematográfica de um livro do mesmo nome sendo que o livro foi lançado em 2012 e o filme foi lançado em 2015, ambos na Alemanha. E qual é a história aqui do filme? Quer dizer, a história parte de uma premissa que é o fato de que Hitler não teria morrido em 1945 ao final da Segunda Guerra Mundial, ele teria ficado aí em um estado de suspensão, né? O filme não entra nesse detalhe. O fato é que Hitler, então, ele acorda nos dias de hoje, no caso aí no filme ele é ambientado no ano de 2014, então o Hitler acorda, se levanta ali onde teria sido o local da morte dele, né? No bunker dele, em Berlim. E aí ele, então, é filmado, é visto e tem um repórter ali, né? Esse cinematográfico que tem um problema na sua carreira. E o que o repórter faz, né? Esse jornalista, então, ele descobre o Hitler e aí traz aquela pessoa e começa, então, a usar a mídia ali, fazer a propaganda em cima dele. E no final da história, o Hitler acaba se tornando mundialmente famoso, não apenas por causa da televisão, né? Mas por causa aí da divulgação da sua imagem no YouTube. Então, aqui, claro, em linhas muito gerais, é lógico que existem aí mais alguns detalhes que eu vou falar aqui durante o vídeo, mas a premissa básica é essa. Quer dizer, o filme se sustenta na seguinte pergunta. Qual seria o posicionamento do Hitler, por um lado? E o posicionamento das pessoas, por outro lado, nos dias de hoje, né? Se ele estivesse vivo e se ele defendesse aquelas ideias que ele defendeu lá atrás. Antes de dar mais detalhes, é importante entender ou compreender aqui a estrutura do filme. Na verdade, eu diria que esse filme é dividido em duas partes ou em dois tipos, né? Ou talvez até em três. E quais seriam essas partes, né? Então, primeiro que o filme, ele se apresenta como uma comédia. Quer dizer, o filme está disponível na Netflix. Quem quiser assistir, recomendo que assista. O filme tem duas horas de duração, até um pouquinho mais de duas horas. Mas, realmente, vale a pena. Por quê? Como eu estava dizendo, ele se apresenta, então, como um filme de comédia. Já que parte dessa perspectiva, né? De qual seria a reação ali das pessoas e como seria o posicionamento do Hitler. Na verdade, no início, o filme, ele apresenta essa perspectiva, né? Quer dizer, o que o Hitler faria se ele acordasse hoje e visse o mundo como o mundo está, né? 70 anos depois da morte dele. Então, no início, ele tem essa cara de comédia, digamos assim. Ainda que seja uma comédia com um certo humor negro, né? Mas, ele tem essa perspectiva. E o início, ele... Eu diria que o filme, ele tem um início até um pouquinho lento. Quer dizer, aparece o Hitler, aí conta a história lá do jornalista que estava tendo problemas no emprego, é demitido. Então, esse jornalista começa a querer correr atrás do monte de furos. E, de repente, ele vê aquela pessoa, que é o Hitler, ele está com aquele uniforme militar e tudo mais. Então, ele vai atrás. E o que que... Qual é a perspectiva que o jornalista tem, né? Ou seja, é de que, na verdade, obviamente, né? É uma pessoa fantasiada. Um daqueles... Daqueles muitos... Daqueles tipos, né? De pessoas que se fantasiam aí em grandes cidades, com figuras históricas, para tirar foto do lado. Então, essa é a perspectiva do jornalista. Quer dizer, ele acredita que é uma pessoa, né? Que se fantasia de Hitler. Por outro lado, Hitler, quando acorda, então, ele não conhece, né? Não sabe de nada. Ele para numa banca de jornais e fica ali, começa a ler as notícias. E aí, ele começa a soltar, então, os comentários, né? E aqui, eu quero destacar dois, principalmente, dizendo que, primeiro, era um absurdo ter uma mulher, no caso, a Angela Merkel, né? Como líder da Alemanha. E, por outro lado, uma questão bem premente, bem dos dias atuais, que é a questão dos refugiados. Então, ele começa ali já a soltar os seus comentários nazistas, né? Quer dizer, ele continua analisando, então, a partir dessa perspectiva nazista e começa já a fazer um comentário ou outro a respeito desses dois temas. Nessa perspectiva, então, ou é com essa ideia que o jornalista leva o Hitler para a emissora de TV, da qual ele tinha sido demitido, né? E aí, a história começa a desenrolar por ali. Então, nesse momento, ou nesse primeiro terço, eu diria, do filme, ele tem essa cara de comédia, digamos assim, ele tem essa perspectiva. Agora, o que eu achei extremamente interessante é que o filme, ele começa a se transformar em um documentário. Então, você que está assistindo, percebe claramente que existem aqueles momentos em que o filme tem um aspecto de filme, digamos assim, né? Ou seja, ele está sendo filmado ali como se fosse a contagem dessa história, que é uma premissa, por um lado, absurda. Mas, por outro lado, existem inúmeros momentos que estão presentes principalmente na segunda e na terceira parte do filme em que ele se transforma em um documentário. E um documentário, aí ele perde a sua característica de comédia inicial e ele se transforma num documentário e aí, até no finzinho, entra numa parte bem crítica. Por isso que eu disse antes que, para mim, o filme tem essas três perspectivas, né? Uma perspectiva inicial e bem inicial de uma comédia, uma perspectiva central, que é uma perspectiva de documentário e ainda uma perspectiva de uma crítica social ao que ocorre nos dias de hoje. Então, no sentido aí, no aspecto do documentário, o que o filme se mostra como interessante? Ou em que ele se mostra como interessante? Porque esse Hitler, né? Essa pessoa que está fazendo o papel de Hitler, sai às ruas, né? Então, eu li que eles fizeram mais de 300 horas de filmagem na Alemanha inteira, viajaram o país inteiro, e ele começa a apresentar as suas ideias. Quer dizer, quando eu digo apresentar as suas ideias, é o quê? É o ator que faz o papel do Hitler, ele começa a usar as ideias do Hitler lá durante a Segunda Guerra Mundial, né? De supremacia da raça ariana, e aqui, para o que mais eu acho interessante, para a falência do sistema democrático atual, e ele começa a soltar essas ideias, e as pessoas, ainda que exista uma parte ali das pessoas que riem, né? Que acha que é um ator fantasiado, quer dizer, quando a gente sai do aspecto filme e entra no aspecto documentário da vida real, digamos assim, é plenamente perceptível que as pessoas estão acreditando que é um indivíduo fantasiado de Hitler, digamos assim, mas ele começa a divulgar essas ideias, e essas ideias, elas têm eco na sociedade alemã. Quer dizer, eu li, mais uma vez repito, né? Eu li sobre o filme, então, eles colocaram algumas câmeras escondidas em que o ator ia ali fazendo o papel do Hitler, ele divulgando essas ideias, e as pessoas iam concordando, quer dizer, nesse sentido, ou é nesse sentido, que eu acho que é a maior contribuição desse filme, que é mostrar o que as pessoas efetivamente acham a respeito da situação atual. Então, por exemplo, me chamou muito a atenção o fato de um indivíduo que estava lá no filme, um entrevistado, né? Ou uma pessoa que estava ali, nesse aspecto, e aí tem um outro aqui, fazendo outro parênteses, quer dizer, eles começam a criar um filme dentro do próprio filme, né? Quer dizer, como se fosse fazer ali um filme sobre esse Hitler que está ali. Então, eles estão filmando as pessoas e colocando em situações reais, digamos assim. Então, tem um indivíduo, por exemplo, nesse momento em que ele deixa claro, ele fala, olha, eu quero dizer aqui que essa onda de refugiados que está vindo para a Alemanha vai diminuir o QI dos alemães, porque vai haver aí casamentos, né? Ou seja, vão nascer filhos entre pessoas alemãs, que na visão desse senhor que está sendo entrevistado, tem um QI superior, e os refugiados, né? Árabes, aqui eu estou generalizando, né? Árabes e muçulmanos, colocando tudo como se fosse a mesma coisa. Então, com essa mistura, acabaria diminuindo em longo prazo o QI dos alemães. É, inclusive, bastante sintomático nessa questão da raça uma hora em que esse Hitler ele está num local onde tem cachorros e ele começa a conversar com a mulher, né? A dona de um dos cachorros e começa a falar como eles são bonitinhos, não sei o quê. E aí ele solta a ideia, ele fala, bom, eu vejo que você tem dois cachorros de raças diferentes. Você acredita que se esses cachorros cruzassem entre si, a ninhada que nasceria dali seria uma ninhada pura? E a mulher fala, não, seria uma mistura dos dois. E aí ele começa a instigar ela, né? Quer dizer, com a ideia de uma superioridade de uma raça e no final das contas a mulher diz com toda sinceridade, é verdade, você está certo, as raças não podem se misturar. Um outro momento também bastante emblemático no filme é quando eles estão no centro de Berlim, ali, em frente ao parlamento alemão e tem um jogo de futebol, houve um jogo de futebol e o que acontece? Existem ali torcidas de dois times diferentes e esse ator, né, o Hitler aqui no caso, ele começa a instigar um grupo de um dos times, né, os torcedores de um dos times começam a instigar com palavras de ódio frente aos outros e os dois grupos começam a brigar entre si. Então, inclusive, uma das análises, né, que se faz sobre o filme nesse aspecto é que mostra de que maneira foi fácil para ele convencer um grupo a entrar em conflito com o outro, né? Então, nessa perspectiva é que eu falo que o filme deixa de ser uma comédia e, na minha visão, ele tem muito pouco de comédia, na verdade, para ser um documentário e, no geral, para ser também uma crítica a essa situação social na qual a Alemanha passa hoje. Obviamente que eu me refiro aqui à crítica no sentido dos alemães aceitarem os refugiados, o governo alemão no âmbito da União Europeia seria ser, talvez, o maior incentivador, né, no acolhimento a esses refugiados, mas, lá no fundo, o cidadão alemão talvez esteja realmente insatisfeito com isso, né, por uma série de questões aí que vão, ao meu ver, né, muito mais da questão econômica com aquela ideia de, ah, vão roubar os nossos empregos, mas que também, eu acredito, que perpasse um certo sentimento de não querer se misturar com os outros. Então, é nesse sentido que eu digo que o filme, ele é extremamente relevante, extremamente importante para mostrar esse apoio que a população alemã daria a um eventual líder que tenha aquelas características que o Hitler tinha. E um outro aspecto que eu acho muito importante debater aqui, discutir aqui, e que esse filme traz claramente, é a questão da democracia. Ou seja, esse Hitler, se por um lado no filme ele apresenta as ideias de raça, de superioridade da raça e etc., e tem apoio para essa ideia, por outro lado, uma coisa que me chamou muito a atenção também é o fato de que em inúmeros momentos ele diz que esse tipo de democracia que a gente tem hoje, que é a democracia representativa, não presta, não funciona, e ele começa a incentivar e jogar ideias nas pessoas dizendo basicamente o seguinte, em vez da gente fazer eleições de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, no prazo que for, e escolher pessoas que não vão resolver nada, ele coloca assim, que não vão fazer nada, por que a gente não escolhe uma pessoa, dá a essa pessoa todos os poderes necessários para que ela possa fazer aquilo que for necessário? Então, nesse sentido, ele evoca aqui, claro, ele joga a ideia que ocorreu com ele mesmo, quer dizer, o Hitler foi eleito basicamente dessa maneira, quer dizer, ainda que ele tivesse ali, que tenha havido uma votação, ele tenha obtido ali uma maioria, mas é óbvio que aquilo ali era tudo pro forma, ou seja, apenas um aspecto formal das eleições, já que na prática, uma vez que o Hitler se tornou ali o chanceler alemão, ele fez, ou se utilizou de mecanismos para concentrar todo o poder político nas mãos dele, fazer o que fez, mas ele começa a jogar essa ideia, quer dizer, começa a jogar a ideia de que essa democracia que existe nos dias de hoje ela não representa, de que ela é incapaz, de que ela é insuficiente, não só no sentido da representação, por um lado, mas também no sentido de trazer o bem-estar que se espera de um regime político por outro. Então, ele começa a jogar essas ideias, lança essas ideias para várias pessoas, e as pessoas compram essa ideia dele, de que realmente vamos escolher alguém e deixa essa pessoa fazer o que ela bem entender. E o interessante por um lado, mas aterrador por outro lado, é que essas ideias, elas não foram lançadas naquele momento do filme que é o momento da comédia, ou seja, elas foram lançadas no momento em que o filme está se comportando, digamos assim, como um documentário, ou seja, as pessoas estão ali, muitas sem saber que estavam sendo filmadas, no caso, declarando apoio a esse tipo de ideia. E isso eu digo que é aterrador, porque, na verdade, eu não consigo muito acreditar que as pessoas não gostem de um regime democrático, especificamente quando se fala a respeito das liberdades, que os indivíduos têm um regime democrático e que não têm um regime autoritário, mas demonstra, obviamente, a insatisfação que as pessoas têm com a representação política nos dias de hoje. Então, nesse sentido, eu tenho estudado mais recentemente essa questão de democracia por um lado e de representação política por outro, porque são duas coisas bastante distintas. Ou seja, é plenamente possível haver uma democracia sem representatividade, que é o que eu, pessoalmente, acredito que ocorra hoje, e aí o filme mostra isso, não só na Alemanha, mas no Brasil, como eu já falei em outros vídeos, quer dizer, a gente vive em um ambiente que, do ponto de vista jurídico, ele é democrático, mas, do ponto de vista político, ele não é democrático porque a representação não se efetiva. Então, eu acredito que as pessoas ali, elas estivessem sendo muito mais críticas da representatividade que elas não têm. Então, aí vejam, que essa falta de representatividade não é uma exclusividade do sistema político brasileiro, ou seja, isso é no mundo inteiro. Então, nesse caso, ou nessa situação, o que existe aí é uma falha de representatividade que cada país tem aí as suas características ou os seus detalhes que geram essa falta de representatividade. Eu me arrisco aqui também a dizer que o que o filme mostra, no caso da Alemanha, é algo muito semelhante ao que ocorre no caso brasileiro, que é o que? É o afastamento da classe política em relação ao cidadão. Então, como o cidadão não se vê representado por aquilo que ele tem hoje, por esse sistema representativo que nós temos hoje, talvez ele se sinta tentado a assentar a ideia de que, já que é tudo farinha do mesmo saco e ninguém vai fazer nada mesmo, então deixa alguém ser eleito e fazer o que bem entender, até porque talvez o cidadão tenha aquela perspectiva de que ele não tem forças, ou não tem capacidade para mudar muita coisa, já que ele é só mais um ali no meio de tantos votos que são perdidos ou que são transferidos de um candidato para outro. Então, já que ele não vê nenhuma possibilidade de mudança, seja mudança por parte dos políticos, seja mudança no sentido do próprio cidadão ter condições de fazer essa mudança, talvez o cidadão de maneira geral tenha essa tendência de achar que, bom, então deixa alguém fazer o que bem entender que eu vou cuidar aqui da minha vida particular. E é por isso que eu disse antes, que essa perspectiva, por um lado, ela é interessante, porque a gente sempre tem a tendência de achar que em países desenvolvidos talvez haja um maior envolvimento do cidadão com a política, etc., mas na verdade não é assim, quer dizer, esse desencanto com a esfera pública, eu acredito que ela seja igual em todos os países, falando aqui de uma maneira muito geral, então por um lado isso é interessante, agora por outro lado isso é muito preocupante, quer dizer, mostra essa tendência e esse risco que eu acredito que a gente corre hoje de perceber que de repente vai vir alguém com um discurso populista, com um discurso colocando aquilo que a massa quer ouvir, quer dizer, aquilo que o cidadão acha que, enfim, vai resolver a situação e o cidadão acaba, em última instância, abrindo mão de uma série de perspectivas ou de uma série de prerrogativas que ele tem, de direitos que ele tem, em nome de outros elementos que, ainda que se apresentem como democráticos, na verdade, não o são. Então é isso, pessoal, que eu queria trocar aqui algumas ideias com vocês, É claro que existem muito mais coisas que esse filme permite debater e uma delas que eu já deixo aqui como ideia é a influência da mídia, ou seja, da mídia na política. Se fosse na realidade, se a gente trouxesse isso e basta a gente ver no caso brasileiro como isso ocorre, ou seja, será que as redes sociais não fariam, então, esse papel de divulgar essas ideias que, por um lado, são muito sedutoras, mas, por outro, são muito preocupantes em termos de defesa dos direitos fundamentais, no caso, dos cidadãos. Então, essa é uma outra questão que o filme traz à tona, a questão, então, da relação entre mídia e política. E uma outra questão também é a própria questão da aceitação do Hitler na Alemanha. Isso também é interessante destacar aqui em pouquíssimas palavras, quer dizer, de todos os que aparecem ali no filme, apenas dois ou três consideram que o Hitler aparecer na Alemanha é um absurdo, ou seja, tem um senhor no filme, no meio do filme que ele diz que se é possível, se é permitido que na Alemanha tenha alguém fantasiado de Hitler, considerando-se toda a carga histórica que ele traz, o que ele simboliza, então o país estaria perdido. E todas as outras pessoas, praticamente todas elas, à exceção desses dois ou três, todas as outras sorrirem, todas as outras dão tchau, todas as outras, várias fazem o símbolo nazista, de levantar, esticar a mão, que era o símbolo que o Hitler fazia no caso, ou seja, as pessoas levam numa brincadeira e é nesse sentido, então, que eu pessoalmente considero isso um pouco preocupante, porque as pessoas começam a acreditar que é tudo assim, que é tudo desse jeito, que não tem solução e eventualmente, como eu disse agora e há pouco, acabam tomando decisões na esfera política que vão trazer prejuízos em termos de defesa dos seus direitos fundamentais no futuro. Então é isso, pessoal, eu não quero que esse meu vídeo aqui fique muito longo, eu recomendo a vocês que vocês assistam esse filme, repito, vale muito a pena assistir, tem na Netflix, então procurem aí, assistam o filme e deixem aqui os seus comentários, as suas críticas, as suas sugestões de outros filmes para a gente debater e não se esqueçam também, como eu sempre peço nos meus vídeos, de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever no meu canal para que vocês possam receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar por aqui. Então é isso, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri